A nossa vida, a nossas mãos, Pai, onde tocarmos que nos seja nós, Pai, e sim o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Perdoa nossas fraquezas, nossos erros, nossas iniquidades e nossas transições, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos diminui cada vez mais na Tua presença e se faz grande, Pai, na nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Envia Teus anjos aqui, Pai, para a Tua honra e Tua glória, que a partir desse momento o Teu Santo Espírito esteja nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Nós apresentamos esse trabalho nas Tuas mãos, Pai, e temos certeza que a direção é do Teu Santo Espírito, e glorificamos e Te adoremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Amém?